Eleger o Paulo Teixeira significa para nós mulheres, mesmo ele não sendo das mulheres, ele não sendo uma mulher, ele significa para a gente que realmente ele possa pautar dentro do Congresso Nacional a questão das mulheres, as reivindicações importantes que as mulheres têm do movimento, que é a autonomia econômica das mulheres, a autonomia política das mulheres, o avanço das mulheres na conquista de direitos. Isso são coisas importantíssimas e que o Parlamento garante, através de bens, que isso se concretize. Eu acho que o Paulo pode nos ajudar bastante e ele vai fazer isso, porque eu acho que é um compromisso dele com o movimento das mulheres. O mais urgente para poder as mulheres avançarem é termos políticas que promovam a igualdade das mulheres na sociedade. Uma delas que pauta, inclusive, que os 13 pontos da companheira de uma candidata a presidente da República é a questão dos cuidados. Se as mulheres tiveram realmente respaldo para que ela promova a sua autonomia econômica, que ela possa sair de casa, ir trabalhar e ter a divisão realmente do trabalho doméstico, do trabalho de cuidados, dividido com os parceiros ou com o próprio Estado tomando conta, ela vai ter condição de ter a sua autonomia econômica de fato. E um dos pontos que a Dilma coloca no seu projeto, inclusive, dos 13 pontos, é a construção de creches. E creches significa muito na vida das mulheres. Cuidado dos filhos, cuidado da saúde da família, cuidado da casa, tudo isso significa que temos que ter divisão com o Estado ou com parceiros para que isso ocorra. Então precisamos de ter campanhas para que isso seja assumido e políticas públicas para que isso realmente aconteça.